Olá, bom dia! Inflação sobe 0,24% em agosto. Preços dos combustíveis e dos alimentos puxaram o índice do mês passado. Auxílio emergencial. Quase 4 milhões de pessoas nascidas em abril recebem hoje o benefício. E veja também. Primeira-dama Michelle Bolsonaro visita abrigo apoiado pelo Pátria Voluntária em Cuiabá e inaugura a Delegacia para Atender Mulheres Vítimas de Violência. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O IBGE divulgou agora há pouco a inflação de agosto. Houve alta de 0,24%. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida. Ele traz para a gente agora outras informações. Oi, Maurício, bom dia! Olá, Renata, bom dia! Depois da gasolina e da energia elétrica terem pressionado a inflação no mês de julho, em agosto foi a vez dos alimentos que subiram 0,78% e também dos transportes com uma alta de 0,82% seriam os principais responsáveis pela alta da inflação em agosto. O índice oficial que foi divulgado pelo IBGE no mês de agosto ficou em 0,24%, ou seja, abaixo do que foi registrado em julho, quando o índice da inflação foi de 0,36%. Na prática, o que aconteceu foi uma diminuição da pressão sobre os preços. No acumulado do ano, a inflação registra uma alta de 0,70% e nos últimos 12 meses está com 2,44%, abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Maurício, direto do Rio de Janeiro. E a gente agora volta para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo prepara medidas para combater o aumento do preço dos alimentos, principalmente em relação ao arroz. Não é isso, Selma Dias? Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você, para todos. Olha, os produtos da cesta básica são considerados essenciais para a população. E o aumento desses preços acima da inflação gerou, então, uma reação do governo. O presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende tabelar os preços, mas que tem conversado com as redes de supermercado para que eles reduzam a margem de lucro em cima desses alimentos básicos, como, por exemplo, o arroz, né? Que, segundo o IBGE, vem registrando altas sucessivas ao longo dos meses. Somente agora, em agosto, no último mês, o reajuste foi de 3,08%. Então, essa conversa com as redes de supermercado seria uma saída emergencial. Mas para resolver o problema de forma definitiva, normalizar os preços, segundo o presidente, isso vai acontecer com o início da nova safra, que está prevista para começar em dezembro. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Temos conversado com alguns dos redes de supermercado, desde semana passada, com o presidente da associação também de supermercado, fazendo um apelo a que nós criamos o auxílio emergencial, para exatamente poder dar oportunidade para o pessoal que perdi para ele comer. E foram quase 40 milhões de informais, e o lucro foi quase zero. E se não fosse isso, poderíamos ter problemas sociais seríssimos no Brasil. Então, tenho apelado para eles, ninguém vai usar a caneta BIC para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desse produto essencial de supermercado fica para o próximo de zero. E acredito que nova safra começa a ser colhida em dezembro, janeiro, em arroz especial, a tendência é a normalizar o preço. Fiquei que outras medidas estão sendo tomadas pelo ministro da Economia, de como para a ministra Tereza Cristina, para nós, mais rápido, dar uma resposta a esses preços que dispararam no supermercado. Olha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que não haverá desabastecimento de arroz no país, então a população pode ficar tranquila. E segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil tem estoque suficiente para suprir a demanda interna até o início da nova safra. Serão 12 milhões de toneladas de arroz, 7% a mais que a colheita anterior. Renata, volto com você. Muito obrigada pelas informações, Selma, direto do Palácio do Planalto. E a Caixa Econômica Federal segue com o segundo ciclo de pagamentos das parcelas do auxílio emergencial. Hoje, o benefício será liberado para quase 4 milhões de pessoas nascidas em abril. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. A partir de agora, bancos e financeiras vão ter mais tempo para repor recursos do FGTS concedidos em financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda. O Conselho Curador aprovou uma suspensão de 120 dias para que agentes financeiros façam os pagamentos ao fundo do FGTS. Os agentes financeiros ganharam um prazo de 120 dias para fazer o pagamento dos financiamentos de habitação popular ao FGTS. A decisão foi tomada pelo Conselho Curador do FGTS e levou em conta os impactos do coronavírus na economia. É um setor que faltava ser contemplado, já foram adotadas medidas nas aplicações do setor de saneamento e mobilidade, como foi informado aqui. A habitação era o que estava faltando e era o que exigia maior cuidado, maior dimensionamento de impacto, dimensionação de capacidade para poder atender. Desde março, quem tem financiamento imobiliário pode pedir a pausa no pagamento por até 180 dias. Mas os agentes financeiros continuavam tendo de repassar os valores ao FGTS, mesmo sem receber do cliente. Com a decisão, as instituições que concederam financiamento das faixas 1,5 e 2 do programa Casa Verde e Amarela vão poder pausar o repasso de parcelas que venceriam entre setembro e dezembro deste ano. Nós estamos olhando para esse esforço que está sendo feito, para que o mutuário possa continuar na sua condição de ter essa moradia própria. Reforço, não há qualquer tipo de prejuízo aos cotistas, esses recursos vão entrar no FGTS, não nesse momento difícil, porque passamos, mas no futuro e totalmente atualizado, então não há qualquer prejuízo financeiro. Trabalho remoto, teleconsultas, videoaulas. A pandemia impulsionou o uso da internet em todo o mundo. Aqui no Brasil, o setor de telecomunicações trabalha para acompanhar toda essa evolução digital. E o governo federal se prepara para receber a tecnologia 5G, 100 vezes mais rápida que a 4G. O Brasil é hoje o quinto maior mercado de telecomunicações do mundo. No ano passado, o setor, que representou 3,6% do PIB, movimentou 230 bilhões de reais. São as nossas infraestruturas de telecomunicações que estão também sendo o pilar principal para o nosso trabalho remoto. Durante a pandemia, a importância da conectividade ficou ainda mais evidente, com as opções de teletrabalho, como eu estou fazendo agora, por exemplo, videoaulas, aumento do comércio eletrônico e até a possibilidade de fazer consultas médicas à distância. E o país tem investido na transformação digital. Além da criação de um ministério específico para o setor, o das comunicações, o governo federal publicou o decreto que regulamenta a lei de antenas, que destrava a construção de infraestrutura de telecomunicações no Brasil e liberou a portaria que permite a aquisição de recursos e investimentos para projetos de infraestrutura. O desafio agora é o leilão do 5G, que tem ganhado atenção especial. Estamos cientes do grande volume de investimentos que será necessário para esse setor e entendemos que nós aqui no ministério temos um papel importante a desempenhar para que esse processo possa ocorrer com bastante segurança jurídica. A conexão do Brasil com o futuro foi tema de um debate virtual. O vice-presidente Hamilton Mourão lembrou a importância dos investimentos em telecomunicações e destacou o papel do governo nesse processo de adequação às novas tecnologias. O Brasil não pode perder o bonde da história e deixar de embarcar nessa tecnologia junto com o resto do mundo. Perder essa janela de oportunidade significará décadas de atraso e prejuízo para a nossa sociedade. É importante que continuemos a avançar na produção das soluções para que assim que essas infraestruturas de IoT, de 5G, à medida que elas sejam construídas, haja o que trafegar por elas, levando riqueza, gerando conhecimento, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos esta semana. De lá para cá, muitas conquistas. Uma delas é o site consumidor.gov.br, uma ferramenta para mediar conflitos nas relações de consumo sem precisar procurar a justiça. Já são três décadas de avanços na proteção dos direitos do consumidor, período em que o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos. Vemos isso na prática do dia a dia, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo. Entre os avanços está a plataforma oficial do governo federal consumidor.gov.br, criada para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo, sem que as partes precisem ingressar com ações junto ao Poder Judiciário. Quem já usou o serviço, recomenda. Eu indico uma política pública que funciona e que vale a pena ir lá para tentar solucionar um conflito de consumo. A plataforma consumidor.gov.br foi lançada em 2014 e conta hoje com 2 milhões e 200 mil consumidores cadastrados e 870 empresas participantes. Nesses seis anos, já recebeu mais de 3 milhões de reclamações, com o índice de resolução em torno de 80%. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos, e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário. Mulheres vítimas de violência em Cuiabá, no Mato Grosso, contam agora com uma nova delegacia de atendimento especializado 24 horas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, foram à capital matogrossense para a inauguração do espaço. Elas também visitaram uma instituição de acolhimento apoiada pelo programa Pátria Voluntária. Cerca de 70 idosos moram no abrigo Bom Jesus, em Cuiabá. Todos os dias, eles recebem cinco refeições balanceadas. E em plena pandemia da Covid-19, o abrigo conseguiu garantir todas as refeições. Isso só foi possível por causa do programa Pátria Voluntária. O programa Pátria Voluntária é um programa nacional de incentivo ao voluntariado. Pelo site do programa, pessoas do Brasil inteiro podem fazer contribuições para as instituições de caridade. Só para essa casa de acolhimento, foram arrecadados mais de 13 mil reais. Dinheiro que foi fundamental para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Pátria Voluntária, nesse período de pandemia, foi parceiro dessa instituição e manteve muita coisa durante esse período com a ajuda de muitos voluntários no Brasil. Uma instituição em Cuiabá que recebeu doações do Brasil inteiro por meio do Pátria Voluntária. Após conhecer a Casa de Acolhimento Bom Jesus, a primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra Damaris participaram da inauguração de uma delegacia para vítimas de violência doméstica e sexual. O lugar funciona 24 horas por dia, em formato de plantão. A proposta é oferecer um atendimento humanizado. Lá, elas recebem apoio policial e psicológico e contam com espaço para acolhimento dos filhos. É assim que precisamos cuidar das famílias brasileiras. Com um olhar especial, dando condições para que as mulheres sejam ouvidas em ambientes seguros, por profissionais capacitados e para que suas crianças não fiquem sem atendimento especializado. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Bom dia e até lá. Bom dia e até lá.